Boa noite a todos e todas, senhores e senhoras. Boa noite, gente! Boa noite! Eu achei que eu estava sozinha com a desembargadora Irvônia aqui. Fala só nós duas, né, desembargadora? Autoridades presentes, senhoras, senhores, familiares, amigos, sejam todos muito bem-vindos a essa casa. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene com entrega de medalhas tiradentes em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em prol do Estado do Rio de Janeiro. Solicito ao cerimonial que conduz os homenageados até a mesa de honra. Primeira homenageada à nossa queridíssima, eterna desembargadora Ivone Caetano, que já se encontra aqui sentada ao nosso lado, a nossa decana querida. Também convido a senhora Cláudia Ramos Jacob Melo, chefe de gabinete do meu gabinete, né, da tia Ju. Convido também o senhor Victor César Rosário Silva, segundo sargento da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Convido ainda o senhor Carlos Roberto da Silva, terceiro sargento da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Convido também o senhor Leonardo da Silva Loyola, tenente-coronel do CBMERGE. Convido ainda o senhor Alex da Silva, o senhor Alex da Silva Busquê, teve um imprevisto, está chegando, está chegando, está chegando, daqui a pouco ele estará conosco. Convido o senhor Márcio Ferreira, que é jornalista e professor. Nesta ocasião, também realizaremos entregas do título de bem-emérito, Prêmio Ananeri da Saúde, Prêmio Dandara, emoções de aplausos, louvores e congratulações. Solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional executado pela Banda da Polícia Militar sobre a regência do maestro subtenente Hélio. E desde já agradeço a presença dos músicos e por abrilhantar essa cerimônia. Muito obrigada. Os senhores sempre estão prontos aqui conosco a nossa querida Banda da Polícia Militar. Banda da Polícia Militar 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 Gostaria de saudar a presença da senhora Alfredina Ribeiro, mãe da homenageada Cláudia, senhor Alexandre Pedro Melo, esposa da senhora Cláudia Ramos, Mariana Moreira, esposa do homenageado Carlos Roberto, David Rodrigues, filho do homenageado Carlos Roberto, Maurício Caetano, esposa, esposo da desembargadora Evone Caetano, Márcio Ferreira, primo do senhor Carlos Roberto, Cleonice Alves, mãe do senhor Carlos Roberto, Júlia Alberto, sobrinha do senhor Carlos Alberto, Carla da Silva, irmã do senhor Carlos Alberto, o Alberto trouxe a família toda, Magda Justino, esposa do senhor Vito César Rosário, Thaísa Fernandes, filha do senhor Vito César Rosário, Júlio de Souza, nora do homenageado, qual homenageado? É Júlia de Souza, a nora do homenageado, mas não tem qual homenageado. Quem é a Júlia? Cadê a Júlia? Ah, está ali a Júlia. É do Roberto, não é isso? É do Roberto. Alexandre Pedro, que é sogro da Cláudia Mello, homenageada. E o meu marido, Pedro Freitas, que veio também para prestigiar todos os homenageados. Também está presente ali. Uma salva de palmas para todos e todas. Senhoras e senhores, mais uma vez, boa noite. É uma imensa satisfação estar aqui, estar aqui hoje cercado de amigos, pessoas ilustres e de grande importância em nosso cenário. Esta noite promete ser repleta de emoção. Disso eu não tenho dúvida. Por meio do nosso mandato, teremos a honra de homenagear com a medalha Tiradentes, respectivos diplomas, os senhores Carlos Roberto da Silva, Vitor César do Rosário e Silva, Márcio Ferreira e a senhora Cláudia Ramos Jacobi. Também serão homenageados o senhor Leonardo da Silva Loyola com o diploma de benemérito, o senhor Alexandre da Silva Busquê com o prêmio Ana Nery da Saúde e a senhora Ivone Ferreira Caetano com o prêmio Dandara. Além dessas homenagens, 13 policiais militares receberão moções de aplausos por suas ações valorosas na nossa gloriosa Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, instituição que tanto se dedica na defesa dos seus cidadãos. Quero agradecer em especial a todos os senhores policiais que têm garantido a segurança para que nós possamos sair todos os dias da nossa casa. Gostaria de iniciar minha fala prestando homenagem à senhora Ivone Ferreira Caetano, uma octogenária que constituiu uma trajetória admirável, sendo a primeira mulher negra a se tornar juíza e, posteriormente, desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Isso mesmo. E que bem, porque a senhora nos orgulha, nos enche de orgulho. Em 2014, quando concorreu ao cargo de desembargadora, ela estava entre as 16 juízas candidatas à promoção por merecimento, sendo nove delas mulheres. Ivone Ferreira Caetano advogou por 18 anos antes de ingressar na magistratura, sendo a inspiração para a criação da medalha rosa negra e ela é a nossa rosa negra viva. Uma salva de palmas, né, gente? Pela Ordem dos Advogados do Brasil, eu tive a honra de estar nessa cerimônia onde foi instituída a medalha rosa negra, ainda com a nossa rosa negra sentada lá, exuberante. Presidente da Diretoria de Igualdade Racial da Seccional do Rio de Janeiro AB e do Fórum Permanente da Criança e Adolescente e da Justiça Terapêutica, Ivone foi titular da primeira vara da Infância e Juventude do Idoso. Hoje, ela recebe o merecido Prêmio da Andara, uma homenagem destinada a reconhecer mulheres negras que se destacam na luta pela igualdade racial e pelos direitos humanos, simbolizando resistência, liderança e coragem. Todas essas palavras resumem e traduzem a sua pessoa, desembargadora Ivone. Não menos importante, falarei sobre o senhor Alex da Silva Busquê, coronel bombeiro militar, médico e gestor, com uma atuação destacada em gestão de serviços e sistema de saúde desde 2008. Alex acumula vastas experiências nos três níveis de atenção à saúde, primária, secundária e terciária, tanto no setor público quanto no privado. Durante seu tempo como secretário de Estado de Saúde no Rio de Janeiro, Alex contribuiu significativamente para a qualificação dos processos de gestão, introduzindo a cláusula resolutiva nos contratos públicos da Secretaria de Saúde e realizando o primeiro certame totalmente digitalizado para a escolha de organizações sociais de saúde, OSS. Por sua dedicação e excelência, ele será agraciado hoje com o Prêmio Ananéria da Saúde, que é uma das mais altas condecorações destinadas a profissionais da área de saúde, reconhecendo aqueles que, assim como a pioneira da enfermagem brasileira, se dedico a salvar vidas e promover a saúde pública com ética, competência e comprometimento. Agora gostaria de saudar alguém que sempre acreditou em nossa missão legislativa e, como diz o hino dos bombeiros militares, jamais dê um passo para trás. Hino esse que eu sei cantar quase todos, tá, gente? Que a PM não fique triste que eu vou aprender o de vocês também. Leonardo da Silva Loyola, tenente-coronel bombeiro militar, possui uma carreira brilhante, foi comandante do 22º Agrupamento de Bombeiros Militar de Volta Redonda, que, juntamente com seus destacamentos, atende a 11 municípios na região sul-fluminense. Antes disso, ocupou outros cargos importantes na estrutura da corporação, destacou-se pela dedicação integral, a proteção das edificações da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a LERJ, e pelo valioso auxílio da elaboração do projeto e execução do sistema de segurança contra incêndio e pânico do edifício Lúcio Costa, nossa sede administrativa da LERJ, essa sede que aqui estamos. Foi o coronel Leonardo da Silva Loyola que projetou, estruturou toda a segurança desse nosso prédio aqui, que hoje funciona a LERJ. Por suas contribuições, Leonardo será homenageado com o diploma de benemérito do Estado do Rio de Janeiro, um reconhecimento concedido àqueles que prestam relevante serviço ao Estado, demonstrando compromisso, compromisso cívico e contribuindo para o bem-estar da sociedade fluminense. Agora eu gostaria de direcionar a minha fala a algumas pessoas que desempenham papéis essenciais em minha rotina parlamentar. Essas pessoas que carinhosamente chamamos de prata da casa representam o melhor da nossa equipe. Neste caso, talvez, o ouro da casa fosse mais apropriado. Vitor César Rosário da Silva, membro da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, desde 2002, já ocupou diversas funções nas áreas administrativa e operacional da corporação, no Tribunal de Justiça, no Tribunal Regional Eleitoral e na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Sempre cumpriu suas funções com exemplar dedicação e hoje recebe nossa maior alta honraria, a medalha Tiradentes, que é a maior condecoração concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Essa medalha é destinada a pessoas que, em suas áreas de atuação, prestam serviços relevantes à sociedade, demonstrando coragem, determinação e um compromisso inabalável com o bem-estar comum. Seu nome é uma homenagem a Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, herói nacional que lutou pela liberdade do Brasil. Carlos Roberto da Silva, terceiro sargento da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, tem uma carreira valorosa na corporação, onde ingressou desde 2008, trazendo consigo a experiência adquirida no setor privado, na área de projetos e implementações de sistemas de segurança. em 2009, atuou na implantação das unidades de polícias pacificadoras, as UPPs, participando da prisão dos gerentes do tráfico da comunidade da Cidade de Deus. Hoje, sua contribuição também receberá reconhecimento com a medalha Tiradentes. Márcio Ferreira, jornalista, professor universitário, doutorando em sociologia, possui uma trajetória de 27 anos de atuação no setor público e privado. Mais do que um excelente profissional, ele tornou-se, para mim, um grande parceiro. Não só parceiro, Márcio, parceiro e amigo. Amigo que a gente pode contar a qualquer hora. A sua competência e criatividade justifica o abriento de carreira desenvolvida em cargos de liderança e na área de administração pública, comunicação e marketing e ensino superior. Márcio, ele é responsável por dar visibilidade e coordenar a nossa equipe de comunicação. Tudo que as pessoas recebem de informação sobre o mandato da deputada Tia Ju, tem a coordenação do Márcio Ferreira. Assim, a sua dedicação ao jornalismo e educação será devidamente homenageada nesta noite com a medalha Tiradentes. Por fim, quero falar de uma pessoa muito especial para mim, uma pessoa a quem posso verdadeiramente chamar de amiga, Cláudia Ramos Jacó, Jacó Mello, minha chefe de gabinete desde 2015. Cláudia concilia seu trabalho legislativo com exercício voluntário como obreira da Igreja Universal do Reino de Deus, a minha igreja. Função que exerce há 23 anos com grande dedicação e responsabilidade. na igreja, Cláudia já desempenhou diversos outros cargos como secretária da Diretoria de Administração e Educadora da Escola Bíblica Infantil, a EBI, onde construiu significativamente, onde contribuiu significativamente para a educação cristã de crianças em todo o estado do Rio de Janeiro. Atualmente, ela é conselheira da Força Tia Universal, é o FTU, Grupo Dedicado ao Desenvolvimento Emocional e Cívico de Pré-Adolescentes. Sua dedicação e excelência também serão reconhecidas com a medalha Tiradentes. A Claudinha já nos acompanha muito antes de eu ser parlamentar. Muitas pessoas ficam curiosas, desejam ser chefe de gabinete, que é um trabalho árduo, que reúne, às vezes, ódio das pessoas, porque é ela que tem que dizer o não. Ela que tem que fazer as cobranças. E é um cargo de muita confiança. E a gente concede esse cargo de confiança às pessoas que, de fato, a gente confia mais próxima e sabe que não teremos surpresa. Essa é a Claudinha. Se tiver que pagar o preço para proteger, blindar e cuidar do mandato, a Claudinha o fará com muita perseverança. por isso que é chefe de gabinete. Essas quatro pessoas que receberão medalha Tiradentes representam fielmente todo o corpo de assessores legislativos que trabalham comigo. Sem eles, o que hoje são homenageados e os que estão aqui presentes, não só os homenageados, mas todo o corpo da assessoria. Claudinha representa todos os assessores. O Márcio representa a assessoria de comunicação e todos os professores que compõem nossa equipe, os doutores, os mestres. O Coronel Loyola representa os nossos honoráveis bombeiros que trabalham junto com a gente. Tem ele, tem o FAE, tem o Coronel Miura que já está na reserva, mas continua com a gente, ombreados. Hoje, atuando fortemente junto à coordenadoria dos hospitais do Estado do Rio de Janeiro, já foi condecorado com a medalha Tiradentes também. E todos os outros. Aqui são representatividades e a gente sabe que ao longo do mandato, enquanto Deus nos der mandato, a gente vai homenagear todos aqueles que vêm contribuindo para a sociedade e para que a gente possa fazer um trabalho cada vez mais de excelência. Sem o trabalho de todos vocês, certamente eu não teria alcançado tanto o êxito em meu mandato como deputado estadual. Por isso, quero agradecer a cada um dos homenageados hoje aqui e também agradecer a todos os presentes. Tem uma pessoa que não está sendo homenageada hoje aqui, mas que tem contribuído muito, muito mesmo, desde que assumiu a responsabilidade de estar conosco, conduzindo o plenário, elaborando os projetos de lei, que é a Ana. Cadê a Ana? Cadê a Aninha? Fica de pé, Aninha. A Ana também tem contribuído muito, Aninha. A sua hora vai chegar, tá? Porque ela também tem contribuído muito no processo legislativo aqui da Cádiz e tem nos ajudado a ter sucesso no nosso mandato. Eu gostaria, pediria que conduzisse o coronel Alex da Silva Brusque para ocupar sua cadeira. É uma honra tê-lo aqui. A gente entende esses atrasos. Os médicos estão perdoados. Já chegando, eu já passo a palavra para o coronel médico do CBmerge, Alex da Silva Brusque. Boa noite a todos. Em nome da excelentíssima deputada Tia Ju, eu também estendo esse boa noite a todos os presentes. E, Tia Ju, digo com muita propriedade que tenho muito orgulho do prêmio que estou recebendo, desse prêmio que significa muito para mim. A gente, durante toda a minha vida, eu fiz, eu dependi do serviço público, durante toda a minha vida. Estudei em escola pública municipal, escola municipal Barão de Macaúbas, na Praça de Iaúma, depois fui aluno do Colégio Pedro II, fiz medicina na UERJ, e agora termino meu doutorado na UniRio. e poder receber esse tipo de premiação me deixa com ainda mais vontade de poder servir o público, de continuar fazendo esse trabalho de médico, esse trabalho de gestor, e vejo aqui alguns amigos pessoais, aos quais gostaria de agradecer em nome de cada um, Coronel Claucir, Coronel Miura, e o meu amigo que foi chefe de gabinete, doutor Augusto, dizer que eu estou muito feliz, não cheguei até aqui sozinho, e se fosse enumerar todos aqueles que me ajudaram a chegar até aqui, eu precisaria muito mais do que os três minutos que estão aqui na plaquinha para mim, que eu não posso me exceder. E eu fico muito feliz e honrado por receber esse prêmio. Obrigado. antes de passar para a próxima fala da mesa, eu gostaria de registrar mais algumas presenças. A Raiane Gomes, cunhada do homenageado Carlos Roberto, Marcos Brito, cadê o nosso diretor-geral? Nosso querido Marcos Brito, nosso diretor-geral, obrigada por prestigiar. Vem prestigiar aí a Claudinha, a Claudinha disse o senhor não pode faltar na minha homenagem. Obrigada. A Priscila Cadete, presidente do Conselho Pan-Africano do Brasil, cadê a Priscila? Ah, obrigada por estar aqui, muito obrigada por prestigiar. Anderson Santos, cunhada do senhor Vitor César, Márcia Fernanda, cunhada do homenageado Vitor César, Rosário, Carlos Alberto da Silva, irmão do senhor Carlos Roberto, Raíssa Gomes, sobrinha do senhor Carlos Roberto, José Carlos da Silva, pai do senhor Carlos Roberto. Ou seja, a homenagem hoje aqui é do Carlos Roberto. Uma salva de palmas. Carla, que satisfação te ver aí com sua princesinha, está linda, está muito linda, 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 que Deus abençoe. Próximo, gostaria de passar aqui a fala para o coronel, o tenente coronel Leonardo da Silva Loyola, nosso querido amigo também, um amigo de longas datas. Aqui só tem amigo se não linda envagiado hoje. Boa noite a todos. Boa noite, deputado Tia Ju. Ouvindo a senhora falar especificamente da data de hoje, das homenagens, eu fiquei pensando aqui, há quanto tempo que a gente faz um serviço, mas a gente não espera nada por isso. E a senhora já me surpreendeu uma vez, quando eu comandava o quartel de volta redonda, e a senhora fez essa surpresa de me conceder a medalha de tiradentes junto com todos os parlamentares. E hoje também eu não esperava, principalmente pelo trabalho que eu realizei na Assembleia Legislativa, e hoje eu posso dizer que eu sou muito grato por tudo que eu fiz. Hoje, se os senhores estão aqui, com toda a segurança que a edificação permite, foi porque alguém desempenhou o trabalho, e não só uma pessoa, toda uma equipe, uma estrutura gigante da Assembleia, que é uma edificação de 40 mil metros quadrados, um público flutuante de mais de 7 mil pessoas diariamente, praticamente um município, e isso nos faz sozinhos. Agradecer o apoio também do nosso diretor-geral, que continua seguindo as orientações e nos dando toda proteção e embasamento para continuar o serviço. E, Tia Ju, eu gostaria de, desculpa falar assim, mas eu gostaria de agradecer a senhora e a todos os parlamentares, principalmente por dar luz aos invisíveis. O que a senhora falou agora, citou praticamente quase todas as pessoas que não aparecem. Era um serviço que não é fácil, é um serviço que não é quase visto, um serviço de prevenção, não é muito cultural nosso, então brigar contra todo mundo para poder dar segurança para as pessoas. E hoje em dia observar que eu acho que posso dizer com certeza que não houve um óbito nessa casa com todo esse movimento que tem, eu falo há mais de quatro anos de trabalho realizado, ou mais, mais seis, e aí a senhora homenageia a gente exatamente por esse motivo, onde ninguém percebe o nosso trabalho realizado especificamente. E eu só tenho a agradecer à senhora, a todos os companheiros de trabalho que estão aqui comigo, todos os senhores, todos os agraciados também, muito obrigado pela homenagem, é uma homenagem que com certeza eu não vou esquecer nunca, que vai levar comigo, e só tenho a agradecer a todos, e muito obrigado por tudo. Uma boa noite. O senhor merece, coronel, um momento mais difícil, a gente que trabalha com edificação, a gente sabe, o começo da edificação, a estruturação é o mais difícil, hoje a gente deslumbra essa casa e não sabe do trabalho que foi para que ela hoje funcionasse com muita segurança, foi um trabalho árduo, de madrugadas, de dias e dias, de vindas até finais de semana aqui, então a gente precisa reconhecer também todo o trabalho do senhor, e o senhor merece, tanto pelo trabalho exercido no quartel, comandando 11 11 quartéis, na verdade, 11 quartéis, e aqui também, então, é um trabalho de grande relevância. Gostaria de passar agora a palavra à nossa ilustríssima rosa negra desembargadora Ivone Caetano, nosso orgulho, já está ligada e já, pode acender, isso, pode falar. Boa noite a todas e a todos, boa noite, deputada Ju, te ajudo. É com grande honra que eu estou hoje aqui, porque se eu tivesse gente, eu não estaria, porque de tanta dor que eu estou. Não, não, é porque eu estava doente, eu estou melhorando, mas eu tive uma... Então, vou dizer uma coisa para os senhores, é muito feliz uma mulher neste país negra receber uma homenagem, principalmente uma homenagem, do que late da homenagem que vão me fazer. Até porque Tandara foi uma grande lutadora, uma das mulheres mais guerreiras que a nossa história teve. Não é para me gabar, mas a minha trajetória foi muito dura e eu fiquei muito feliz, porque a cada a cada provocação eu tive uma vitória. Eu tenho muito que agradecer a Deus, certo? E também uma outra coisa, na criação do Brasil, um dos projetos desenvolvidos é fazer o negro ficar contra o negro. A mulher, então, saia de baixo. Não tinha a menor representação. E não tinha, a não ser o ensinamento de que você poderia ser sempre inimigo do outro negro, principalmente a mulher negra. hoje me vejo aqui mais uma vez valorizada pela deputada Tia Ju. Não é? Estou falando, estou contando. Então, mais uma vez. Então, vou dizer uma coisa para os senhores. A minha meta foi sempre uma, lutar para causas do meu segmento racial. E outra coisa que eu vou dizer, não é para todos que estão aqui, mas muitas que estão aqui. Não existe maior arma do que o saber. Quando você sabe de verdade, esteja você, em que patamar você estiver, naquele patamar você vai aprender. não existe nada mais forte, nada mais defensivo do que o seu saber. Tudo isso que eu estou falando, porque vi aqui algumas mulheres negras, tentei olhar e ver. Vou dizer para os senhores, para os senhores que estão presentes, não persistam nesse projeto. já houve muito avanço, mas ainda falta muito para que nós possamos obter a igualdade necessária para se construir um país decente. Olha só, falei pouquinho? Para a senhora ver. Bom, então vou dizer uma coisa para os senhores. Mulheres negras, se deem as mãos, não se deixem subalternizar. Negroes que estão aqui, respeitem a sua raça, falta pouco para que nós tenhamos o mesmo patamar. Tia Ju, muito obrigada por essa oportunidade, muito obrigada por este prêmio, e agradeço a todos vocês a forma pela qual estão me escutando. Boa noite. A desembargadora Ivone é uma querida também, que se tornou amiga, então nos tornamos amigas. A gente estava rindo aqui porque chegou o papelzinho para ela pedindo para encerrar, e eu falei que abuso. Ela, de forma obediente, encerrou. Mas é ela que tem que fazer o papel má. Ela precisa fazer esse papel má. igual a Claudinha. A Claudinha que fica. Eu nunca faço nada de mal, gente, eu sou a boazinha. Tudo a culpa é da Claudinha. A culpa é dela. Ela que não bota na agenda, ela que não deixa eu fazer as coisas, a culpa é dela. Tem que ser alguém, não é, doutora? Tem que ser alguém. Bom, é chegado o momento solene de entrega honorificiências, que palavras lindas e difíceis do poder legislativo. Convido para receber as moções de aplausos, louvores e congratulação. Agora, a lista do... Acho que são 13, não é? São 13. Pode ir trazendo, ou então traz os quadrinhos, a listagem aqui. Vou chamar todos aqui em cima. vamos lá. O senhor Dixon Natan de Oliveira Barreto, policial militar. Aplausos, gente. Vamos bater palma. Ainda podemos bater palma livremente. Felipe Ronilson Silva da Costa, cabo da polícia militar. Guilherme do Nascimento Silva, policial militar. Vou entregar esses três e depois do restante. moraid. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou fazer em pé mesmo. João Francisco Santos Neto, cabo da Polícia Militar. Cleiton Marinha da Silva, policial militar. Leonardo Pereira Pinto, cabo da Polícia Militar. Cleiton Marinha da Silva, cabo da Polícia Militar. Cleiton Marinha da Silva, cabo da Polícia Militar. Luciano de Souza Custódio, policial militar. E Márcio de Jesus Monteiro, cabo da Polícia Militar. Aplausos. 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 Amém. 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 Vamos seguir aqui, dando a continuidade da cerimônia, neste momento nós gostaríamos de exibir um vídeo em homenagem ao senhor Leonardo da Silva Loyola. Bom dia, deputada Tia Ju, aqui quem fala é o doutor Roberto Loura, da Associação dos Hospitais do Estado do Rio de Janeiro. Em nome da nossa associação, gostaria de agradecer a senhora e ao mesmo tempo parabenizar o coronel Loyola pela belíssima homenagem na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Um abraço. Convido para receber o diploma de bem-emérito, o senhor Leonardo da Silva Loyola. Aplausos Convido para receber o diploma de bem-emérito. O prêmio Ana Nery da Saúde e o senhor Alex da Silva Brusque. E aqui ao meu lado já que a nossa excelentíssima desembargadora Ivone Caetano, que receberá o prêmio Dandara. Aplausos 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 Agora daremos início aos protocolos de entrega da Medalha Tiradentes, maior honraria oferecida por esta Casa Legislativa. Antes de dar o seguimento da entrega das medalhas, será exibido um vídeo de homenagem ao senhor Márcio Ferreira. Meus cumprimentos a todos, em especial ao homenageado de hoje, o meu filho postiço Márcio Ferreira. É muito bom que o reconhecimento público pelas nossas ações sejam prestados enquanto em vida, pois quando acontece de forma póstuma, a homenagem é mais para familiares do que para o verdadeiro homenageado. Por isso, fiquei muito feliz em saber que, através do projeto da deputada Tia Ju, a quem cumprimeu pelo ato, decidiu a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro fazer uma justa homenagem a você, por tudo que vem realizando nesses anos de entrega à causa pública, tanto nos cargos municipais que exerce com brilhantismo, quanto nas tarefas que também exerce na esfera estadual. E a Medalha Tiradentes é a maior comenda do Poder Legislativo do Rio de Janeiro. Você merece. Sua origem humilde faz com que cada degrau que galga tenha um gosto especial de prêmio merecido. Agora, em busca do título de doutor, quero que saiba que tenho imenso orgulho em ter colaborado para que se tornasse o ser humano que é. De onde estiver, suas mães estão muito orgulhosas de você. Fico feliz em você me chamar de pai. Em nome do meu filho Marcelo Fabiano e de todos os irmãos que você coleciona, parabéns. Amamos você. Oi pai. Esperamos ver a gente aqui, né? A gente veio aqui só para te dizer o quanto a gente está feliz por você receber um prêmio tão importante com a Medalha Tiradentes. E se existe uma pessoa que merece essa medalha, essa pessoa com certeza é você. Somos muito orgulhosos de sermos seus filhos. E se existisse também uma medalha de melhor pai do mundo, com certeza você também a levaria, porque você é o cara. Te amo, pai. Te amo. Beijo. Beijo. Oi pai. Oi pai, parabéns. A gente está muito orgulhoso de você e acho que mais do que qualquer pessoa a gente viu o quanto que você batalhou, o quanto que você trabalhou para ganhar esse título e a gente está muito feliz. Beijo. Muito feliz, muitos parabéns. A gente está acompanhando essa jornada desde que a gente nasceu e a gente está muito feliz por todo momento que a gente está com você. Beijo. Beijo, pai. Te amo. Já viu que ele faz muito filho, não é? Pode levar. Muito filho, o Márcio. Nosso primeiro agradecimento é ao seu Márcio Ferreira, um reconhecimento do Parlamento Fluminense no trabalho desenvolvido em prol do nosso Estado. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Música Se é pelo serviço ou pelos muitos filhos que ele... Márcio fará um discurso. 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 de fevereiro. Márcio fará um discurso. Márcio fará um discurso. Márcio fará um discurso. meu melhor amigo, meu companheiro para todas as horas, uma pessoa que sempre está comigo em todos os momentos, que eu tenho muita admiração, respeito e muito orgulho em poder chamá-lo de pai. A pessoa que eu amo muito e para sempre vou estar junto. Como eu te amo, meu irmão. Como eu sou grata a Deus. Eu permiti eu dividir a vida com você. Como eu te admiro. É só o início que Deus tem para a sua vida. Muitas coisas lindas virão. Um beijo, te amo. Tintinha, eu te amo muito. Eu sou muito grata por tudo que você fez desde o início da minha vida. Eu te amo muito e você é um muito importante para mim. Um beijo. Um beijo. ...como eu te admiro por este dia tão maravilhoso, né? Do qual Deus está te honrando de uma tal forma gigantesca. Mas sabemos que você merece. Você é digno de tudo isso que Deus está te proporcionando. Eu vim aqui para te desejar parabéns. Eu vim aqui para dizer que você é um ser humano incrível. É uma pessoa que mudou a minha vida. A vida da Thais, a minha maneira de pensar, de agir, despertou o melhor que tinha dentro de mim. Você é um ser humano incrível, de uma luz gigantesca. Quero dizer que você é muito importante na nossa vida. E você não tem noção de quão abençoada nós somos desde o dia que você entrou na nossa vida. E creio que coisas melhores virão na sua vida porque você merece. Você é um cara de honra. Você é um cara digno. Você é um cara fiel, leal. Que Deus te abençoe. Nós te amamos muito. Eu, Thaisa, Spike e Salomão. Próxima graciada é o sargento policial militar do estado do Rio de Janeiro, o senhor Vitor César Rosário Silva. Um reconhecimento do parlamento fluminense ao trabalho desenvolvido em prol do estado. Aplausos Aplausos O Vitor fará o seu discurso. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória a Deus para ele eternamente. Em primeiro lugar, quero expressar minha profunda gratidão a Deus, que dedico toda honra e glória e louvor. Quero explicitar a todos do meu coração que está repleto de gratidão ao receber essa homenagem, que representa o mais alto reconhecimento de um cidadão e servidor público que pode alcançar em todo o Estado. Cumprimento aqui as autoridades, presentes, colegas, amigos e familiares. Essa celebração nos remete pela luta da liberdade e independência. Isso nos leva ao pensamento de empatia pretérita de Tiradentes. Tiradentes, mesmo sendo enforcado, nos deixou esse legado de lutar por nossos ideais, por uma sociedade livre e independente. Minha história se confunde, se assemelha com a história de Tiradentes, porque em 2001, quando eu ingressei no serviço militar, estadual, policial militar, eu sempre tive a intenção, eu sempre tive o ideal de servir e proteger. Fiquei nas fileiras da corporação por sete anos no Poder Executivo, tentei por diversas vezes colocar em prática algumas limitações. Não obtendo êxito, fui convidado a fazer parte do Poder Judiciário, onde estive por uma década ao lado de grandes autoridades no cenário fluminense nacional. Mesmo assim, ainda faltava algo. Quando em 2016, eu nem sei se a senhora lembra, numa conversa foi apresentada a senhora, e por alguns minutos a senhora falou que queria que eu trabalhasse com a senhora. E eu até me peguei, fiquei perplexo, surpreso, porque eu não tinha nada para oferecer, eu nunca tinha trabalhado na política, mas a senhora teve a sensibilidade, usada por Deus, de ver algo em mim. E isso mexeu muito com o meu brilho, eu, sinceramente, de começo eu não acreditei, mas com o tempo eu vi que a senhora era diferente. E eu agradeço a Deus porque eu estou nessa equipe, eu estou junto com a senhora desde 2016, e, sendo assim, são ideais que a senhora tem, que defende, que eu defendo também. A parlamentar, senhora, anseia por ideais como eram os meus. Pude me identificar e perceber que ainda valia a pena acreditar. Hoje recebo essa tão notória honraria, só me faz crer, receber essa tão notória honraria, só me faz crer que o caminho árduo traçado até aqui foi de grande valia. E reforça e renova o meu desejo de continuar, pois vale a pena. Eu quero aqui agradecer, mencionar a minha família, que está por aqui, os meus amigos, a feira nordestina que sempre está presente, na figura dos diretores, minha amiga, meu amigo Cláudio e Carmen, que chegaram agora, mas são meus amigos. Parabéns por vocês que estão fazendo parte da minha vida. A minha filha, que é uma bênção de Deus, eu ganhei esse presente agora, tem seis anos. E eu não podia deixar de mencionar também a minha cunhada, Márcia, o meu cunhado, Anderson. E essa pessoa que, abaixo de Deus, é responsável por tudo isso que está acontecendo. Nós sabemos que nós passamos, nós sabemos onde nós começamos. Eu te admiro, eu quero você na minha vida, para o resto da vida que nós temos a viver. Você é uma inspiração para mim, diária. Eu quero que você seja para mim o que eu sou para você. Uma bênção. Parabéns. E também a todos aqueles que, assim como eu, estão recebendo essa honraria hoje, essa conquista que merece ser celebrada. Aos meus amigos assessores, eu queria mencionar aqui e agradecer a todos que um time não é só formado de atacante e defesa. Um time é formado meio campo, ataque e defesa. E todo esse staff, todo esse trabalho que vocês desenvolvem para nós que estamos na rua, no combate, é de grande valia. Eu sou grato por participar de uma equipe como a de vocês. E sintam-se representados, porque aqui não tem vaga para todos, mas eu tenho certeza que esse prêmio é parte de vocês, que vocês fizeram por onde a gente chegar até aqui. Então, isso aqui, com certeza, a deputada, numa hora propícia, oportuna, vai estar também presenteando vocês com esse momento. Para concluir, que daqui a pouco vem o meu papelzinho, já estou até vendo, eu gostaria de agradecer a deputada Tia Ju por me indicar essa honraria e por reconhecer em mim a nobreza necessária para receber com distinção tão significativa. Aqui, com certeza, hoje posso dizer que me sinto realizado por fazer parte de um universo de pessoas a qual que tem como primazia cuidado próximo, refletindo a ordenança de Jesus e o desejo da nossa líder Tia Ju de cuidar e servir aqueles que mais precisam. E termino dizendo que é a frase que eu sempre falo com a senhora, que eu seja uma benção para a senhora como a senhora é uma benção para mim e para a minha família. Deus abençoe. Obrigada, Vitor. Quero registrar aqui a presença do... Porque eu li Carlos Alberto. Ninguém conhece ele por Carlos Alberto. Conhece por Carlinhos, irmão do homenageado Carlos Alberto, mais conhecido como Carlinhos da Tia Ju. Obrigada por estar aqui nessa noite. Neste momento será exibido o vídeo em homenagem ao senhor, ao sargento Carlos Roberto, que é Carlos Alberto e Carlos Roberto da Silva. Gentileza o vídeo. Bom, dizem que os irmãos são os primeiros melhores amigos que nós temos na vida. E eu acrescento que eles são os primeiros melhores amigos e são os eternos amigos. São as risadas compartilhadas, são as lágrimas enxugadas, é um vínculo eterno maravilhoso. Eu amo ter meus irmãos. E eu agradeço por ter um irmão tão incrível como você, Roberto. O seu sucesso, as suas conquistas e a sua resiliência me inspiram todos os dias. E aqui, mais um dia ao seu lado, contribuindo com mais uma página linda do seu livro. Nossas histórias, nossas memórias, a sua vida. Eu te parabenizo e eu só tenho a agradecer a Deus por ter você como meu irmão. Eu agradeço a Deus pela sua vida e pelo homem zeloso, ético, responsável que você se tornou. O ápice hoje. A medalha tira dentes. E você merece isso. Você merece isso tudo. Todas as honrarias porque você trabalhou muito e com muita maestria. Dedicando a sua própria vida a essa sociedade e ao comando dos seus dirigentes direto. E foi o Beto. Foi o Roberto. Foi o Carlos Roberto quem construiu tudo isso. E eu tenho um orgulho inenarrável por você. Eu te amo, meu irmão. E desejo que Deus te abençoe assim como ele tem feito todos os dias da sua vida. Oi, gente. Hoje é um dia muito especial. Dia de homenagem. E o que dizer nesse momento, né? Homenagem justa, homenagem merecida ao meu irmão. Irmão mais velho, superprotetor. Roberto. Ou então, Beto, para as mais chegadas. Esse cara é um cara de um coração muito grande. Um cara de caráter, ilibado. Uma pessoa que eu tenho muito orgulho de dizer que sou irmão. Sou muito grato a Deus. Por ter ele na minha vida. Não só me protegendo, mas toda a família. Sempre foi superprotetor. Desde moleque, arrumava problema na rua. Com bolinha de gude, com pipa. Correndo para casa, ele me defendia das mais velhas. Então, eu tenho, sabe, muitas lembranças boas. Até na época que eu quebrei a perna. Estávamos juntos. Ele que me socorreu. Naquela traquinagem. Naquele menino peralta. Ele sempre me ajudando. Me protegendo e me defendendo, inclusive, com meus pais. Para que eu não tomasse nenhum tipo de bronca. Só tenho a agradecer, irmão. Eu hoje amo parceiro de vida. Que está do meu lado. Me apoia em todos os projetos. É um homem que, de verdade, eu tenho como referência. Deus abençoe você nessa sua caminhada, meu irmão. Que dê muita força para lutar. Que hoje você é realmente um defensor de toda a nossa sociedade. Meu herói não usa capa, não. Meu herói usa fardo. E é você, meu irmão. Deus abençoe, tá? Por se honra sempre. Terceira graciada é o sargento da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, o Sr. Carlos Alberto da Silva. Um reconhecimento do Parlamento Fluminense ao trabalho desenvolvido em prol do nosso Estado. Parabéns, Roberto. Vem cá. Com a palavra, o homenageado. Roberto começou comigo lá atrás. É da turma que me conhecia, que me conhece da Embarcadora, antes de eu ser deputado. E o Roberto foi um que estava ali junto, ele e o irmão dele. Eu tenho uma dívida de gratidão a eles, ao Carlinho. Eu devo uma cumbia a eles, sabe? Não sei se Carla lembra da Kombi, velha, que bateu o motor trabalhando para a gente, arduamente, no meu primeiro mandato, lá em 2015, que a gente entrou, né? Em 2014 e tudo. Então, a gente tem uma dívida de gratidão. E são amigos, amigos para a vida, né? Que a gente constrói aí. Então, o Roberto faz parte também dessa turma que está comigo, que a gente comendo osso junto, né? Frango e pão na rua, dia e noite. Dentro do carro, carro quebrado. A como com fumaçano. Mas é assim que se constrói as coisas, né, Roberto? Com a palavra. É verdade. Boa noite a todos. Eu gostaria... Fala mais perto do microfone. Boa noite a todos, novamente. Gostaria de iniciar minha fala agradecendo a Deus, em primeiro lugar, porque está protegendo e me guardando. E eu acredito que, se não fosse por ele, eu não estaria aqui. Eu, na realidade, essa medalha, ela não é apenas um símbolo de reconhecimento, mas também um reflexo do esforço, da dedicação e do comprometimento. Que sempre desempenhei com honestidade, integridade e transparência. Eu gostaria de deixar registrado, deputada, que eu me sinto honrado em fazer parte da equipe da senhora. E a senhora tem me proporcionado oportunidades de participar de iniciativas que impactam positivamente a vida de muitas pessoas. Assim como no projeto em Caxias, ao lado do meu irmão Carlinhos, o idealizador do projeto junto à senhora. Eu também gostaria de dizer à senhora do quanto eu admiro a sua dedicação, a sua paixão pelo serviço público, me inspiram e acreditar no poder transformador da política e na importância de servir à comunidade. Quando eu soube da homenagem, eu fiz um retrospecto da minha vida e durante esse processo eu me ative em que passei por muitos momentos difíceis. Porém, em todos os momentos eu tive a presença daqueles que me amavam ao meu lado. Então, não tem como eu não falar sobre eles. Pai e mãe, eu agradeço por tudo que vocês fizeram por mim, por toda a dedicação, por todo o sacrifício, quando muitas das vezes vocês abriam mão de si mesmos para poder proporcionar algo para mim e para os meus irmãos. Eu gostaria de, espero que eu possa retribuir todo esse carinho e dedicação. Eu também menciono aqui os meus irmãos, a Carlinhos, vocês sempre estiveram ao meu lado nos momentos mais difíceis, nos momentos que eu acreditava que talvez eu não pudesse suportar, mas estamos aqui hoje, vocês são fundamentais também na minha vida. Eu gostaria também de mencionar o meu filho, infelizmente minha filha não pôde vir por conta do colégio, mas vocês são essenciais também, vocês me motivam a ser cada dia um homem melhor. A necessidade de ser um espelho para vocês, uma referência, me faz todo dia querer acordar e ser melhor, e ser um homem realmente em que vocês pudessem ter como referência. E é claro, não poderia jamais, não tem como, deixar de esquecer a minha esposa, a quem eu amo, a minha companheira, a minha confidente, a pessoa que está todos os dias ao meu lado, que cuida de mim. Enfim, só não posso pegar o chinelo e sair na varanda, porque o chinelo de casa é de casa e o de fora é de fora. Se eu fizer isso, já era. Mas, isso aí é só Deus. Mas eu agradeço também, não posso deixar de mencionar a todas as pessoas que fazem parte da minha vida, eu agradeço aos meus amigos, meus companheiros de trabalho, que tanto me ensinam, muitas das vezes sem se dar em conta disso, porque, no dia a dia, a gente vai admirando toda aquela qualidade que, num gesto, a gente começa a perceber. E essa admiração, ela se torna aquilo que a gente deseja para a gente também. Então, vocês fazem parte desse processo. Cada desafio enfrentado, cada missão cumprida, cada oportunidade de aprender e crescer ao lado de pessoas excepcionais como vocês. Todos vocês que fazem parte da minha vida. Então, eu acredito que nada nós fazemos sozinhos. Se nós estamos aqui, nesse momento, foi porque vocês fizeram parte disso também. E, por isso, eu agradeço. E, por fim, Deus, Deus, Deus me proporcionou um momento tão maravilhoso como esse. Obrigado. Parabéns, Roberto. Obrigado pelas palavras. Cerrando o momento de solenidade, de solenidade de entrega das medalhas Tiradentes, homenagearemos a última graciada dessa noite. Será exibido um vídeo em homenagem à senhora Cláudia Ramos Jacó Mello. Parabéns, diretora, essa homenagem que você está recebendo. Você que passou tantas lutas na sua vida e hoje você chegou até aqui. Deus sempre foi com você. E, por isso, eu só tenho que agradecer a Deus e a Tia Ju. Eu te amo. Oi, amor. Eu venho aqui hoje para abenizar você. Nesse dia, você está sendo homenageada. Que Deus possa abençoar você. estar dentro de você, no seu coração, possa te honrar cada vez mais. Em todo esse tempo de trabalho que você faz com tanto amor e carinho. Um beijo para você. Eu te amo. Essas homenagens é um momento de declaração de amor também, né? Já viu que sempre tem as rasgações de seda, sempre tem... Se esquecer de citar quando chegar em casa. O chinelo não fica na porta não, o chinelo voa. Ou vai dormir com o Totó lá na varanda. Ai, meu Deus. A próxima graciada é a senhora Cláudia Ramos Jacó Melo. Um reconhecimento do Parlamento Fluminense ao trabalho desenvolvido em prol do Estado. Julis Cern contou? Sim. Amém. 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 E olha, diga-se de passagem, vou fazer 48 anos no final do ano, e eu só aprendi há poucos meses que é tudo para ele. Quando eu olho para trás e eu vejo que tudo é realmente por ele, aí eu fico Jesus. Meu Deus. Então se eu estou aqui hoje, é pela mão do Senhor. Porque não há outro motivo ou explicação. Foi Deus quem me acompanhou desde antes de eu existir, desde o meu nascimento. Eu que era aquela garotinha improvável, e hoje cheguei até aqui. Falei que eu não ia chorar, hein, Jennifer? Cheguei, gente. Cheguei até aqui. Tia. Cheguei. Jéssica, tu sabe quanto isso significa para mim. Eu sei que nem todos, mãe, conhecem a minha história. Quando eu comia, quando eu não comia, quando eu não dormia. Mãe, quando a gente dividia um sofá. E é por isso que é tudo para ele. Eu só tenho a agradecer a Deus por esse dia. Quando eu olho para trás e vejo quanto Deus foi comigo, quantas lutas eu enfrentei e nenhuma delas eu estive sozinha, em todas, o Senhor esteve comigo. Eu só consigo sentir gratidão. E o meu pedido é que ele, que está me conduzindo à frente dessa equipe, da Tia Ju, eu possa cuidar verdadeiramente das pessoas. Porque cargos são temporários. Mas o legado que nós deixamos na memória das pessoas, não. Então, adeus, o meu muito obrigada, por esse privilégio. Eu quero agradecer aqui a minha mãe, que é minha amiga, que sempre esteve comigo do meu lado, orando ali incansavelmente, e que me sustentou naquelas situações de provação ali, juntinho comigo. Mãe, a sua fé, o seu carinho, o seu apoio, são os pilares que me mantiveram firme. Você é minha melhor amiga, minha inspiração. E esse momento, ó, mãe, não é só meu não, hein? É teu também, tá? Te amo! É, gente. Mas também tem meu esposo, meu parceiro de vida, amigo fiel, que é meu amigo, em todos os momentos. Amor, minha gratidão eterna. Tia, ó, chinelo, tu fora, né? A sua presença e o seu apoio e o companheirismo são o que me impulsiona a seguir em frente. Te amo por toda a vida. E é claro, gente, eu não poderia deixar de expressar aqui a minha gratidão pela minha deputada. Normalmente, quando eu saio pela rua, eu falo minha deputada. O problema dos outros assessores aí é que ficarem com ciúme. É minha deputada. E quando eu falo minha deputada, eu estava hoje falando com Jéssica. Jéssica, eu lembro quando a gente começou lá atrás, na EBI. Você sabe como é que eu conheci a Tia Ju? Eu estava passando por um... Está escrito aqui, gente, mas já foi. E eu conheci a Tia Ju lá na EBI. Num processo da minha vida muito difícil. por acesso ao mundo. E eu ia lá para a EBI, encontrava a Tia Ju pelos corredores chorando. E essa mulher, ela vinha com uma palavra de conforto, me abraçava, me apoiava. Nunca que eu ia imaginar que passaram os ancianos... Não vem com papel, não, porque hoje eu estou aqui. Eu que dou papel, sabe, gente? Para quem não sabe, Priscila, Night, não é Night? Eu é que dou papel. Mas hoje sou eu. Não tem isso não, doutor Augusto. E eu conheci a Tia Ju assim. Eu falava Jesus. Ela sempre com uma palavra de conforto naqueles corredores da catedral, que é a nossa igreja. eu ali passando por aquele processo, e ela me apoiava. Ela me dava ali uma palavra, um conforto, um abraço. Ela ia para a faculdade, para o ponto. Tia Ju, lá no ponto do ônibus, para ir para a faculdade, hoje formada pedagoga, e me apoiava. E ali a gente começou uma amizade. E hoje nós estamos aqui. sempre. Eu e Tia Ju. Já estamos no terceiro mandato. Tia Ju, é uma honra saber que a senhora confia em mim para cuidar da sua equipe. E juntas, temos dividido a tarefa de fazer mais pela população. E a sua confiança em mim é o que me motiva a continuar dando o meu melhor todos os dias. E é claro que esse mandato traz pessoas para a nossa vida. Entendeu, Carlinhos? Ele está nesse, gente. Carlinhos, Roberto, essa mesa aqui, Carlinhos, é que esse ano não permite. Mas você tinha que estar ali, meu amigo. Porque essa mesa aqui foi uma mesa de começo, não é, tia? Não é, Beto? Não é, Loyola? A gente fazia a festa da EBI, não é, tia? Loyola, nosso amigo ali. Meu Deus do céu. Meu pai. E nós começamos. Então, o mandato da Tia Ju também traz amigos, traz pessoas a Rose. A gente conhece pessoas que traz para a vida Magna, Vitor. Pessoas que vai agregando, agregando, só fazendo a gente crescer como seres humanos. Doutora Cláudia, eu quero aqui agradecer Jéssica, eu quero aqui agradecer a todos. Não quero ser injusta com ninguém. Lucimar, meu Deus do céu, Adriano e Jael. Gente, para, senão vou apanhar depois. Muito obrigado a todos os assessores, porque vocês sabem que o nosso mandato, eu falo o nosso, tia Ju fala, eu aprendi e já era. O nosso mandato, a gente não trabalha sozinho. Vocês aqui merecem essa honraria. É um privilégio compartilhar esse momento com pessoas tão dedicadas e comprometidas como vocês. Aos assessores e a equipe, fica aqui o meu sincero agradecimento. Nessa trajetória, como eu já disse, eu fiz amigos maravilhosos. Muito obrigada que fica. Para finalizar, gostaria de deixar uma reflexão que tem me acompanhado. Grandes realizações nascem de fé, do trabalho, o ardo e da união, que possamos sempre caminhar juntos, com o coração voltado para o bem, sabendo que no final, o que mais importa é o impacto positivo que deixamos na vida das pessoas. Muito obrigada a todos. Obrigada a Deus. Obrigada, tia Ju. Às vezes as pessoas perguntam qual o diferencial. Estava aqui eu e a desembargadora Ivone, a gente é muito travessa, nós duas. Nós duas juntas, a gente apronta. E o que a gente faz, quando a gente faz de todo o coração, quando a gente faz com dedicação, com amor, eu sempre digo, gente, se me botar para varrer o chão, eu vou ser a melhor varredora de chão. Esquece, ninguém vai varrer o chão melhor do que eu, doutor Augusto. O senhor também chegou, apresentado pelo Coronel Loyola. A corrente do bem é interessante. Uma pessoa chega e vai apresentando a outra, que é outra, e todas são do bem, porque os bons andam com os bons. É sempre assim. E isso vai crescendo, e é assim que a gente tem feito o nosso trabalho, com amor, com dedicação, com empenho, servindo. Foi o doutor Augusto que chegou, foi o Faé. Cadê o Faé? O Magricelinho. Ah, o Magricelinho, o Faé. É, porque ele é atleta, pedala muito, por isso eu chamo ele de Magricelinho. Me ensinou a pedalar na rua, quando vocês vêm fazendo travessura na rua, de bike, a culpa é do Faé. O Faé que me ensinou. Me deu a bike de presente e me colocou na rua pedalando. Então, a culpa é dele, ainda não, eu não busquei. E vem outros, vem o busquei, uma onda de amigos, de pessoas que somam com a gente para que a gente possa fazer o melhor da política. gente, a política é o melhor caminho para a gente fazer o bem de forma coletiva. E a gente trabalha para resgatar essa boa política que não pode se perder. E vocês fazem parte, todos vocês fazem parte disso, desse conjunto, desse somatório, para que a gente continue praticando e fazendo a boa política. Finalizando, gostaria de agradecer a presença de todos e reenterar o nosso respeito aos homenageados. Ah, mas tem um vídeo ainda? Ah, tem mais um vídeo, eu ia saltar, por isso que é bom o cerimonial. Sem esse cerimonial, a gente também não consegue fazer nada direito, gente. Tem mais um vídeo antes de encerrar. Vamos assistir. O mandato da deputada Tia Ju é um reflexo direto do esforço e comprometimento de uma equipe dedicada que entende o valor da colaboração e do trabalho árduo. Cada ação, cada projeto, cada conquista é o resultado de uma sinergia que vai além do individual, pois é no coletivo que as grandes transformações acontecem. Essa assessoria que atua nos bastidores não apenas apoia as iniciativas da deputada, mas também antecipa necessidades, identifica oportunidades e resolve desafios antes mesmo que eles se tornem obstáculos. Eles são a base sólida que permite que a deputada Tia Ju continue a trabalhar incansavelmente em prol da população, desenvolvendo políticas públicas eficazes e justas, sempre com o objetivo de melhorar a vida das pessoas. O sucesso de um mandato não é medido apenas pelos resultados visíveis ao público, mas também pela consistência e qualidade do trabalho contínuo que o sustenta. Ao longo dos quatro anos, a equipe de assessores trabalha com empenho e dedicação, muitas vezes sacrificando horas pessoais para garantir que cada projeto seja executado com excelência. Eles são a ponte entre as demandas da população e as ações da deputada, garantindo que cada voz seja ouvida e cada necessidade seja atendida. Assim como o trabalho em equipe é essencial para o sucesso em qualquer campo, no contexto político ele se torna ainda mais crucial. É preciso uma visão compartilhada, um entendimento mútuo dos objetivos e, acima de tudo, uma dedicação conjunta para transformar esses objetivos em realidade. A assessoria da deputada Tia Ju exemplifica essa união, operando como uma engrenagem perfeitamente ajustada que mantém o mandato funcionando de forma eficaz e eficiente. Essa equipe, portanto, não apenas apoia, mas amplifica a capacidade de ação da deputada Tia Ju, garantindo que o trabalho realizado não seja apenas bem feito, mas também relevante, impactante e, sobretudo, humano. Eles representam o espírito do mandato, um espírito que valoriza o coletivo, reconhece o talento individual, mas entende que é na união de esforços que se encontra o verdadeiro poder da transformação. Ninguém conseguirá trabalhar em equipe se não aprender a ouvir. Ninguém aprenderá a ouvir se não aprender a se colocar no lugar dos outros. Se quiser sobreviver e ser feliz, você precisa treinar, trabalhar e viver em equipe. O talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos. Augusto Pura. Esse vídeo reuniu aí um pouquinho de fotos e imagens dos três mandatos que a gente está... O terceiro está chegando... Chegou, passou um pouquinho de um ano e meio e reuniu aí algumas lembranças, inclusive, do meu formato camaleão. que dá um trabalho danado para o Márcio. Porque uma hora eu estou de cabelo curto, outra hora eu estou de cabelo preto, outra hora eu estou de cabelo louro. E ninguém muda isso em mim, porque eu sou assim desde que eu me entendo por gente. Então, eu não consigo, eu tenho que mudar. Faz parte da minha essência, a transformação, a mudança. Eu vejo que isso... A gente manda mensagens para as pessoas que a vida, a sociedade, ela vive em constante transformação. E eu sou essa transformação viva. O tempo inteiro, alguns... Acho que um mês passado eu estava loura, né? Agora eu já estou morena e daqui a pouco eu acordo loura de novo. E por aí vai. Mas agradecer a todos, a equipe, a todos que somam, não só os assessores, os colaboradores, os ajudantes, os admiradores, todos aqueles que têm contribuído conosco, com o nosso trabalho. O doutor Luiz Felipe, que não está aqui hoje, mas também que soma com a gente e tantos outros. Eu não quero aqui citar mais para não me tornar injusta. Então, agora, finalizando, gostaria de agradecer a todos os servidores da casa, a brigada, a equipe de médicos, o cerimonial, a TV Alerje, a todos que trabalham nos bastidores aí, tem umas janelinhas aí atrás, tem os bastidores. a vocês também, muito obrigada, a comunicação da casa, a presidência dessa casa, a nossa diretoria geral, gente, comandar, essa casa é maior do que uma grande prefeitura. E o nosso diretor-geral, Marcos Brito, está sempre pronto, olha, dedicou, parou, porque ele fica até tarde da noite trabalhando. Muito obrigada por estar aqui conosco, mostra o seu carinho por nós, e nós também temos um carinho muito especial pelo senhor. muito obrigada por esse carinho. Agradecer ao nosso presidente, Rodrigo Bacelar, que tem nos, tem acolhido as nossas ideias, sugestões, e tem confiado muitas questões e muitas coisas nas nossas mãos. Eu agradeço muito. E, dita essas palavras, né, declaro encerrada esta sessão solene. Desejando a todos boa noite. 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 Boa noite.